Esse exame daqui, senão não dá pra ver o seu Nelson também. Você fica escondido. É. Pra quem não sabe, esse é o violino do diabo, né? Que a gente vai tocar agora. Que o padre não nos escute, né? Estamos do lado da igreja, né? Falar no violino do diabo, não, que coisa feia. Mas enfim, pode, descarrega um trio de bandoneão aí, meus alunos agora, pra ver o que vai acontecer. Olha! 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 Música 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 Música